Apocalipse capítulo 1 e versículo 9 diz assim, Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro nas aflições e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Amém? Se assente por gentileza, meus queridos irmãos. Queridos, nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre fidelidade. Fidelidade, compromisso com Deus é algo que vale a pena. E é justamente o que eu quero falar nesta noite sobre fidelidade vale a pena. Mesmo no mundo atual ao qual nós vivemos, vale a pena nós sermos fiéis. Fieis ao nosso Deus, fiéis aos nossos companheiros, fiéis ao nosso patrão, fiéis na sociedade, fiéis em tudo. Principalmente nós cristãos, que já conhecemos o poder de Jesus Cristo, que já fomos transformados pelo poder da palavra. E a palavra vem falando conosco cada dia. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Fidelidade vale a pena. E eu quero pegar como base a vida de um apóstolo chamado João, a qual eu li esse versículo, que é um versículo muito lindo. Eu acho ele muito lindo da palavra de Deus, porque dá para entender assim como João estivesse batendo um papo conosco. Como que João estivesse conversando com um de nós, né? Dizendo assim, ó, eu estou aqui passando por esse momento de dificuldade, tá? Por causa de algumas coisas. Eu sou irmão de vocês, sou companheiro de aflições. Eu estou aqui por causa do rei. Eu estou aqui por causa da palavra. Eu estou aqui porque eu sou testemunha de Jesus Cristo. Todos nós sabemos que o evangelho de Jesus Cristo, ele traz na vida de muitas pessoas até um certo desconcerto. Porque tem pessoas que não entendendo o evangelho na sua totalidade, o evangelho pleno, ele começa às vezes balançar. Mas João está dizendo, olha, vocês que foram chamados para estar perto de Jesus, vale a pena vocês serem fiel. Independente dos momentos difíceis que vocês vão passar. Independente dos momentos difíceis que vocês atravessarão. A fidelidade a algo que sempre vai valer a pena na vida de vocês. Todos nós sabemos da obra redentora. Que o nosso Jesus Cristo, filho de Deus, veio nos trazer ao mundo a salvação, a redenção dos nossos pecados. E desde então, a morte de Jesus que veio para trazer salvação aos homens. As pregações do evangelho de Jesus Cristo. Vem trazendo ao mundo salvação, libertação de muitas pessoas. Mas isso sempre vai trazer algo ao contrário. Porque nós sempre temos que entender que existe, eu sempre digo, existe Deus e existe o diabo. Existe céu e existe inferno. E existe uma luta constante. E o inimigo das nossas almas, ele sempre vai tentar lutar, como desde o princípio lutou, contra a igreja primitiva, contra os apóstolos. E nem sempre ele vai se apresentar para lutar com você como um aspecto que você entenda como Satanás, né? Um bicho feio. Mas ele tem, assim como Jesus tem os seus discípulos, assim como Jesus tem os seus servos aqui, Satanás também tem aqueles que trabalham por ele. E sempre trabalharam, sempre teve alguém que trabalhou contra o plano e o projeto do nosso Deus. Mas eu não quero que você fique preocupado com isto. Com esses que estão trabalhando contra a obra de Deus, o plano de Deus. Por quê? Porque sempre foi, sempre vai ser. O maior está conosco. O maior está ao nosso lado, independente do que nós vamos passar. Aleluia! Deus tem um compromisso com os seus. E aquilo que ele traçou vai acontecer conosco, aquilo que ele já determinou. E o apóstolo João, ele viveu o tempo de perseguição da igreja. Ele foi muito perseguido, não só ele, como outros apóstolos também. Mas eu tenho algo lindo na vida de João, que também tem muitos apóstolos que não conseguiram roubar dele. Existe alguma coisa que a aflição, que a luta, que os problemas podem tirar de nós. Mas existem algumas coisas, irmãos, que nunca vão conseguir tirar de nós. Está em nosso DNA. Está dentro de nós. É a nossa natureza, a natureza de Cristo que está em nós agora. E vai ter luta, vai ter guerra. Mas sempre vai ter aquelas palavras, como o João falou aqui. Já na sua velhice, dizendo, irmãos. Fiquem tranquilos. Porque o nosso Deus é fiel. Fiquem tranquilos. Porque o que eu estou passando para vocês, eu recebi dele. Eu recebi dele. Porque é tão lindo as expressões de João, irmão. Porque eu sempre digo assim. A partir do momento que eu decidi ser um discípulo de Jesus. A partir do momento que eu decidi viver uma vida com Cristo. A partir do momento que eu abandonei o mundo. E eu quero viver uma vida com Cristo. Eu tenho que viver a vida de Cristo em mim. Eu tenho que deixar que as coisas de Deus transbordem de mim. E o que eu vejo que transborda na vida de João. É algo muito lindo. É muito glorioso. Porque o que transborda da vida de João. O João é símbolo de fidelidade. Ele é símbolo de verdade. E ele é símbolo de amor. Se você ouvir falar de João. Se você ler as cartas de João. Se você ouvir algo relatando sobre João. Você vai ver fidelidade. Você vai ver amor. E você vai ver verdade. Até porque João escreveu cinco livros. E no primeiro livro. Que é o Evangelho de João. Ele começa a apresentar Jesus como sendo o Filho de Deus. Jesus Cristo sendo o Filho de Deus. Como que ele estava dizendo. Olha, pode ser que muitos não estão acreditando no meu tempo. Pode ser que lá no século XXI. Muitos não vão acreditar. Mas Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí ele diz na sua primeira carta. Aleluia de João. Ele diz assim. O que era desde o princípio. Aquele que já era desde a fundação do mundo. O Filho de Deus. Aquele a quem nós ouvimos. Aquele a quem os nossos olhos viram. Aquele que nós contemplamos. Irmão, estou falando de um homem que viu Jesus. Que contemplou Jesus. E ele diz. Aquele que as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Quem que era a palavra da vida. Era o próprio Jesus. Ele estava como querendo dizer para nós. Jesus Cristo é real. Eu vi ele. Eu contemplei ele. Eu andei com ele. Eu reclinei a minha cabeça no peito dele. Eu vi a natureza dele. Ele é o Filho de Deus. Aleluia. É como o que ele estava dizendo. Vocês já ouviram falar muito do Pai. Vocês já ouviram falar do Pai. Que se apresentou para Moisés. Se apresentou para os patriarcas. Ele é Deus. Mas esse Deus tem um Filho. E ele prometeu que mandaria esse Filho. E esse Filho veio. E eu vi o Filho. Eu abracei o Filho. Eu comi com o Filho. Eu vi o poder do Filho. Ele é Jesus Cristo. Filho de Deus. Independente do que vocês enfrentarem. Ele sempre será Filho do Deus vivo. E o poder e a autoridade está com ele. Queridos. Nada pode abalar a tua fé. Você precisa nesse tempo ser mais firme do que nunca. Nós precisamos estar firme dizendo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu já ouvi sobre ele. Eu já contemplei ele também. Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós. Em momentos de uma oração mais intensiva. Uma consagração mais intensiva. Porque o homem pode acontecer. E acontece quase com todo mundo. Que existe momento que ele está numa intimidade tão grande com Deus. Com Jesus. Com o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Que são o mesmo. Você está numa intimidade tão grande. Que você tem visões. Que você fala em língua. Que você é cheio dele. Você transborda ele. Mas tem momento. Que a luta vem. As aflições vêm. Os problemas vêm. Aí fala. Jesus cura. Pode ser que algo. Ainda vai tentar te dizer. Será que ele cura? Jesus fala. E nos dá direção. Nas nossas provas. Será que ele dá direção? Ou não dá direção? Queridos. Eu quero te dizer uma coisa. Independente da luta que veio. Independente do processo que você está passando. Eu quero que você tenha essa certeza no teu coração. Na tua mente. Jesus Cristo é o Filho do Deus. Vivo. Ele continua sendo o Filho do Deus vivo. Aí é tão lindo, queridos. Que João continua. Aí na primeira carta de João. Eu digo que ele transborda Jesus. Ele transborda. Emana de João. Coisas boas. Aí ele vem trazendo o título da sua primeira carta. Dizendo. Jesus é verdade e justiça. Se ele é verdade e justiça. Ele é verdadeiro. Ele é justo. Nós temos a natureza de Cristo. Nós aprendemos muito aqui. Na EBD. Nesses últimos dias. Sobre o mover do Espírito. A nós que nós temos que ter a natureza de Cristo. Aí na natureza de Cristo existe verdade. E existe justiça. Nós precisamos ser verdadeiro. Ser verdadeiro vale a pena, irmão. Fazer a diferença hoje sendo verdadeiro vale a pena. Porque você precisa ser verdadeiro e ser justo. Aí João vem apresentando algumas coisas sobre verdade e justiça. E ele diz, olha, se você sabe que a palavra é luz. Que a palavra é lâmpada. Que a palavra é claridade. E você anda no escuro. Você não está andando na verdade. Você não está procedendo verdadeiramente. Agora se você realmente acredita no Filho. Se você realmente acredita na verdade e justiça. Você anda na luz assim como ele na luz está. E quem anda na luz, nele não tem treva. Querido, nós não podemos ter nas nossas vidas uma parte escura. Não podemos. É verdade e justiça. Você tem que ser verdadeiro aqui. Você tem que ser verdadeiro na casa. Você tem que ser verdadeiro no trabalho. Você tem que ser verdadeiro aonde você está. Porque a natureza da verdade tem que estar em você. Então ele disse, você tem que ser verdadeiro. Irmãos, João falava com um amor tão grande. Com um carinho tão grande. Eu me represento aqui. Que João, ele foi sendo transformado pelo olhar de Jesus. Pela forma que Jesus fazia, andava, praticava os atos. Porque nem sempre João foi esse João que é apresentado aqui. Pelo que dá para entender, ele também era filho do trovão. Mas o poder do evangelho transformou esse homem. E ele coloca para nós, parece tão carinhosamente. Dizendo assim, você precisa ser verdadeiro. E você precisa ser justo. Você precisa andar na verdade. E na justiça. Se você fizer assim, você vai se dar bem. Se você fizer assim, você vai ser feliz. Então ele escreve falando sobre isso. Na segunda carta, ele fala assim. Andando na verdade. Andar na verdade. É uma necessidade nossa. Proceder com verdade. É algo que nós precisamos. Aí ele escreve uma carta toda falando sobre isso. E aí na sua terceira carta, ele fala sobre. Procedendo com fidelidade. Verdade. Verdade. Fidelidade. Amor. Constância. Tudo isso ele deixa para nós. Como dizendo, vocês precisam andar desta maneira. Vocês precisam viver desta forma. Por quê? Porque isso vai valer a pena. Porque João, irmão. Eu acredito que por mais que você passe prova, passei luta aqui. Você nunca vai chegar a uma dimensão de luta e de prova como esses homens passaram. De perseguições como eles passaram. Quando cerrou-se a grande perseguição contra a igreja. Principalmente em Roma. Nesse tempo. O imperador de Roma. Domiliciano. Ele foi um imperador, irmão. Muito terrível. As perseguições dele eram terríveis. Se você assistir alguma coisa sobre esse imperador. Se você ver sobre esse imperador. Você vai ver que ele tinha tanto poder na terra. Ele tinha uma influência tão grande. Que ele arrastava multidões fazendo maldade. Ele era. Ele tinha sobre ele, irmão. Algo terrível da parte do satanás que não era de Deus. Que ele levava as multidões a vibrarem. Fazendo maldade às pessoas. E as pessoas aplaudiam ele. E as pessoas faziam festa em volta dele. Por causa das maldades que ele praticava. E ele intentou muito sobre a igreja. Ele intentou muito sobre os apóstolos. Mas eu vou te dizer que fidelidade vale a pena. Porque tem um Deus que aparece nas horas mais difíceis da nossa vida. E ele tentou João, irmão. Tentou acabar com a raça de João de todas as formas. Eles tentaram prender o João. Chicotearam. Aí por fim ele viu que não tinha o que fazer com ele. Que ele não desistia. Porque aquele, irmão, que só ouve falar de Jesus. Ele pode desistir facilmente dos seus propósitos. Mas aquele que colocou no seu coração. Que ele vai seguir a Jesus. E ser que nem ele. Vai ser difícil de tirar Jesus da vida dele. Vai ser difícil de tirar ele do propósito dele. E diz a história que ele tentou de todas as formas. Fazer com que João negasse a Jesus. Mas como negar, irmão? Como negar? Aquele que João diz que meus olhos viram. Eu senti ele. Como que eu vou negar a Jesus? Nós ainda não vimos ele, né? Nós não vimos ele em carne e osso. E já temos a fé que temos. Imagina esses discípulos como era. Aí esse homem. Para fazer com que a multidão. A multidão aplaudisse. Venerasse ele. O grande imperador. Ele disse, olha. Reunisse. Todos vamos se reunir. Para nós fazer um grande episódio. Vai acontecer algo grande aqui. Existe um homem chamado apóstolo João. Que ele não nega a sua fé nesse Jesus dele. Não tem jeito. Vamos ver se ele vai aguentar a pressão agora. Vamos ver se ele vai aguentar a pressão. E disse que eles fizeram uma grande fogueira. E colocaram um baita, irmão. Um grande. Um grande. Tacho. Para quem conheceu. Tonel. Como você queira. Uma bacia imensa. De óleo ferver. E apontava e dizia. João. Você pode ser frito por esse óleo. Mas você pode ser livre também. Se você negar esse Jesus. Mas eu estou falando que fidelidade vale a pena. João disse. Eu não posso negar aquilo que meus olhos viram. Eu não posso arrancar a minha natureza. Eu não posso tirar o que está aqui dentro de mim. Eu não vou negar Jesus. Ele disse. Olha. Esse óleo é quente. Esse óleo vai te fritar. Oh, irmão. Mas existe um Deus no céu. Eu fico pensando. Num mundo espiritual. Como que essa escena. Satanás fazendo os projetos. E as programações dele. Porque o céu também faz as suas programações, irmão. Nosso Deus tem poder sobre tudo e sobre todos. Aí ele faz isso. Esquenta muito aquele óleo. Joga João ali. E João não morre, irmão. Não morreu queimado. Não morreu frito. João. Aleluia. Eu vi ter alguém falar. João era filho de pescador. João entendia de mar. João entendia de peixe. João entendia de água. João entendia de líquido. Quem sabe ele deu até umas braçadas. nadando naquele óleo quente. Naquele óleo que aos seres humanos. Ao olho humano. Não tinha como o cara escapar daquilo. Mas o grande Deus do céu. Não sei se esfriou aquilo. Ou aumentou a temperatura do corpo de João. O importante é. Aleluia. Que João continuou vivo. Dizendo. Eu vi ele. Eu andei com ele. Eu falei que ele é poderoso. Aramandarabia. Eu te falei, imperador, que ele é poderoso. Eu te disse. Você não quer acreditar. Eu vou continuar acreditando que ele é poderoso. E vale a pena ser fiel a ele. Oh, meu Deus. Aí, irmão. Você já viu o que acontece num público desse? Você acha que todo mundo vai ficar acreditando no grande imperador? Se acha que todo mundo vai continuar aplaudindo o grande imperador? Tinha muitos ali, irmão, pensando. Será que Jesus é o Cristo? Será que o que o João está falando é verdade? Ou será que o que o imperador fala é verdade? Mas naquele dia. Eu tenho certeza. Que muitos que estavam em dúvida. Acreditaram que Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus. E a fidelidade faz isso. A fidelidade vale a pena, irmão. Porque muda outras pessoas. Porque traz ao conhecimento de outras pessoas verdades que eles precisam saber. E diz a história que esse imperador não desistiu de João. Ele diz que joga ele na ilha de Pátio. Uma pequena ilha que tinha terrível. Onde eram jogados os prisioneiros para ser mortos. Para acabar a história dele lá, irmãos. Existem algumas coisas que são programadas na mente dos homens. Existem algumas coisas que são programadas na mente dos seres humanos. Ele diz, eu programo. Essa ilha vai ser cercada para prisioneiros se acabarem aqui. Aqui só vem as pessoas que não tem mais expectativa de vida. Quem está condenado à morte. Aqui é o fim de tudo. É fim de sonho. É fim de visão. É fim de saúde. É fim de tudo. Essa ilha aqui, acabou a história da pessoa. É o que o homem programa aqui na terra. É o que o homem almeja. Muitas vezes, pessoas má como era esse homem. Mas existe um Deus, irmãos. Acima de tudo isso. Acima de tudo. Que quando o homem pensa, lá é para matar. Jesus está dizendo, não rapaz. Tem muita coisa para você ver ainda. O homem diz, ali é para você terminar. Ah, Jesus, eu vou te mostrar coisa que os teus olhos ainda não viram. Aleluia. Tem muita coisa para você ver ainda, João. Irmãozinho, João vai para lá crente. Cheio do Espírito Santo. Eu acredito que se alguém chegasse para João. João, valeu a pena, João? Saiu tudo lambuzado de óleo aí, João? Está certo que ele até te livrou. Mas olha, João, o que estão fazendo com você. Você continua sendo preso. Não tem problema. Eu estou preso, mas eu sou fiel ao meu Deus. Você está sendo levado para uma ilha para morrer. Não tem problema. Se eu morrer ali, eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus. Irmãos, é a coisa mais linda a crente. Crente que acredita em Deus, irmão. Porque existem olhos humanos que nos assistem. Aleluia. Existem olhos humanos que nos assistem. Mas nós não somos assistidos somente por olhos humanos. Tem um céu que nos assiste. Tem um Todo-Poderoso que nos assiste. Oh, meu Deus. O Ramã da Arábia. Eu ouvi agora esses dias, eu ouvi a oração de alguém aqui nesse templo. Dizendo, Deus, assiste o teu servo. Ali naquele quarto de hospital. Aí a minha mente... Não são só os olhos dos médicos que nos assistem. Quando a pessoa está numa situação como alguns têm passado. Que a família não pode assistir ele. Que os amigos mais chegados não podem assistir ele. Que aqueles que são mais próximos são impedidos de assistir ele. Agora, quando eu tenho compromisso com a verdade. Pode ser que aqui nessa esfera humana ninguém esteja me assistindo. Mas tem um céu que assiste e trabalha por mim. Aleluia. Tem um céu que te assiste e trabalha por você. Oh, irmão. Tem tanta surpresa agradável. Para quem é crente. Para quem acredita nesta palavra. Aí, irmão. Os olhos humanos. A mente humana. Os recursos humanos. Dão seus limites aqui. Diz, não tem mais jeito. E o céu está dizendo. Ainda tem muita coisa, meu filho. Ainda tem muita coisa pela frente. Jogaram o João lá na ilha de Pátimos. Para morrer. Jogaram o João ali. Para acabar a história de João. Quando jogaram ele ali. Se você ler o livro do Apocalipse. Você vai começar a ver as revelações que João teve. As revelações mais lindas e mais nítidas. O que leva nós com nossa mente humana a poder contemplar. O que leva nós a poder assim imaginar de lindo que é o céu. Foi o que Deus mostrou para João. Sabe aonde? Ele não estava no palácio. Aleluia. Ele não estava no hotel cinco estrelas. João não estava, irmão. Lá naquele lugar onde o Senhor. Melhor coisa se o cara estivesse lá. Não, irmão. Ele estava no lugar de desprezo. Ele estava no lugar que na mente humana. Era o final de tudo. E foi ali que Deus mostrou para ele. Coisas inefáveis. Coisas difíceis de nós imaginar. Foi naquela ilha. Você está se sentindo numa ilha. Você está se sentindo nesse momento de opressão. Mas é nesse momento que Deus vai se revelar. Para dizer que essa fidelidade que você tem. Que essa natureza que você tem dentro de você. Que muitas vezes. Mas por que tanto? Por que você tem que ser assim? Por que você tem que ser diferente? É porque eu tenho algo com ele lá em cima. Eu vi ele, irmão. Tem experiência. Aleluia. O Ramã da Arábia. Tem coisa que o esposo nunca vai entender. Porque ele nunca viu. Tem coisa que a esposa nunca vai entender sobre o esposo. Porque não teve a oportunidade de ver. Porque Jesus se revela aos seus filhos. Eu estou falando para uma igreja que tem experiência com Deus. E você sabe que esse vale que você está passando. Não veio para te matar. Não veio para acabar com você. Esse processo que você está passando. É um trabalhar de Deus na tua vida. Eu sei que Deus não compactua com o pecado. Você também sabe disso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de fidelidade a Deus. Fidelidade que muitas vezes, por causa da fidelidade, nós chegamos em momento, como alguém me procurou, conversou comigo outro dia e disse, pastor, por causa da verdade. A minha família já era um pouco que gostavam de mim, já era um pouco que acreditavam em mim. Mas por causa da verdade do evangelho que eu não posso ir contra. Eles têm uma natureza, mesmo sendo meus filhos, mesmo sendo meu neto, essa irmã me falando. Ela não entende o que tem aqui dentro. Ela não sabe o que arde aqui dentro. Ela não sabe o que emana aqui de dentro. É coisa que eu não estou conseguindo explicar para eles. Porque a fidelidade, irmão, de um homem e de uma mulher é coisa tremenda. Eu disse, fica tranquila, serva de Deus. Fica tranquila. Porque Deus vai mostrar a eles que Ele é Deus. E que isso que está acontecendo, que eles não estão entendendo hoje. Depois, para frente, eles vão entender. E muitos vão te seguir os teus passos. Porque fidelidade vale a pena. Pode ser que por um momento não se entenda. Mas João acabou seus dias, aleluia, de vida na terra. Adorando, pastoreando. João acabou seus dias adorando a Deus. E dizendo, aquele que meus olhos viram. Aquele é a palavra da verdade que eu apalpei, que eu peguei. Continua comigo até o último dia de vida aqui. Nesta terra. Vai continuar comigo aqui. Mas eu continuarei com ele para sempre, irmão. Porque esta fidelidade. Aleluia. Essa fidelidade não termina aqui no dia da morte, irmão. Essa tua fidelidade é que te vai levar para perto do Filho de Deus para sempre. Essa tua fidelidade é que te vai dar o direito de você viver para sempre. E lá não tem mais ilha, irmão. Lá não tem mais imperadora. Lá não tem mais aflições. Lá não tem mais luta. Lá, irmão. O céu é de glória. Eu quero que você fique em pé comigo nesta noite. Eu quero orar nesta noite por você. Existe momento, irmão. Que a gente fica ruimzinho espiritual. Existe momento que a gente fica fraquinho espiritual. É verdade, irmão. Existe. Existe momento que é difícil de orar. Existe momento que é difícil de manter fidelidade. Mas você está se mantendo. Está difícil, mas você está aí firme. Eu quero orar por um renovo nesta noite. Na vida de crentes aqui. Aleluia. O Deus e João, irmão. Aleluia. Parece que tem umas coisas que não fazem sentido. A vida toda está ouvindo falar do Evangelho. Parece que não faz sentido. Deixei de participar de tantas coisas desse mundo. Em nome de Jesus, irmão. Esse pensamento não vem da parte de Deus. O pensamento que vem da parte de Deus é vale a pena ser fiel. Vale a pena perseverar. Aleluia. Nesse teu propósito de ser fiel. Porque o próprio João disse. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Eu estou servindo a Deus. Porque eu quero ir para o céu, irmão. Aleluia. Eu estou servindo a Deus porque o meu objetivo é o céu. Pode passar aqui momentos ruins, momentos bons. Mas o meu propósito é adentrar no céu. E eu quero chegar lá. Então, em nome de Jesus, eu quero orar junto com você. Vamos orar que Deus renove as nossas forças. Aleluia. 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 Você é um amado de Deus. Um amado de Deus. O próprio João disse. Não foi você que escolheu a Ele. Foi Ele que te escolheu. Você não está aqui porque você escolheu. Foi Ele que te escolheu. E te deu a oportunidade de estar aqui. Você aceitou esse Evangelho. Aleluia. E Ele não te arrepende. Não se arrepende de ter te chamado das trevas para essa maravilhosa luz. Por isso que Ele vai te renovar nessa noite. Nesse lugar. Por isso que Ele está te renovando aqui nesta casa. E quer que você saia daqui com a fé de João. Ah, se João estivesse aqui. Uramandarabia. Se João estivesse aqui para dizer para nós. Vale a pena passar essa luta. Vale a pena passar essa aflição. Vale a pena passar essa perseguição. Vale a pena sofrer as afrontas. Porque tem algo muito melhor lá na frente. Ora, abaixando, ara, aba, canta. Aleluia. Eu sei que tem espaço aqui na frente. Vamos fazer uma oração. Queridos. Eu quero orar por você. Que Deus falou contigo nesta noite. E você quer um renovo de Deus na tua vida. Pastor, eu estou precisando. Eu estou precisando ser fortalecido pela ação do Espírito Santo na minha vida. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui diante do altar. Para nós orarmos juntos aqui. Nós vamos orar na autoridade do Espírito. Aleluia. Pode vir mesmo. Tem um Jesus, irmão. Tem um Jesus que tem prazer. Aleluia. De chamar os seus filhos para pertinho dele. Para dizer assim. Vem aqui. Vem aqui receber o meu abraço. Eu quero que partir algo a mais contigo. Pode vir. Pastor, eu preciso orar um pouco mais. Eu quero ser fortalecido na oração. Na intercessão. Eu preciso ser fortalecido. Pode vir. Aleluia. Não é feio. Aleluia. Oh, irmão. Como faz a diferença numa casa. Um homem que é fiel a Deus. Uma mulher que é fiel a Deus. Como faz diferença no ambiente. Alguém que é fiel a Deus. Muitas coisas são evitadas. São mudadas. Por causa da tua fidelidade. E Ele quer que você continue sendo fiel a Ele. Aleluia. Deixa eu perguntar. Tem alguém aqui que está reconciliando nesta noite? Tem alguém que veio para reconciliar nesta noite? Está conosco. Pastor, eu quero reconciliar com a igreja. Porque eu parei de tomar ceia. Eu parei de participar das atividades da igreja. Eu parei com tudo, pastor. Mas eu quero voltar. A ser útil no reino. Eu quero me voltar. Voltar a se fazer parte desse reino. Eu quero voltar a santa ceia. Eu quero voltar a comunhão desta igreja. Eu quero reconciliar com esse Jesus. Tem alguém para reconciliar? Se tiver, ergue a mão bem alto dizendo. Eu quero, pastor. Tem? Não tem? São todos da casa? Ore comigo. Querido Deus e Pai. Em nome de Jesus nós estamos orando nesta noite. Em favor dos teus filhos que ouvem esta palavra. Que estão diante do altar. Aleluia. Homens fiéis. Uramanda Arábia. Homens fiéis a ti, Senhor. Que tem perseverado o fiel. Eu quero pedir em nome de Jesus. Renova as forças. Renova a esperança. Renova o ânimo nesta noite. O desejo de orar. Uramanda Arábia. O desejo de permanecer fiel. Renova nesta noite a esperança dos seus filhos. Os irmãos que estão assistindo neste momento nos seus lares. Que sejam abençoados pelo poder da palavra. Em nome de Jesus. O desejo dos Madonna. João. O desejo que acompanheMonica. Uramanda Arábia. O desejo de permanecer fiel. Felipe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto